e se apresenta para a galera de ser sabia que era desde o começo esse é o deck é o pessoal deve montar como que é o deck tá bem melhor que o passarinho para quem gosta de agro é o melhor momento é o melhor momento aí se apresenta para a galera eu sou o Claudinei de Osasca aí sim veio de Osasca aqui para levar aqui na aqui em São Paulo na Bazar é isso aí obrigado pela sua entrevista E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto